Salve pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Seja toda vez mais um vídeo de react aqui no meu canal No vídeo de hoje eu vou te reagerar dois sons relacionados a Kung Fu Panda O rap do Po do canal do Iron Master, o Dragão Guerreiro E o rap de 5 Furiosos do canal Papaz da Batata, Mestres do Kung Fu Mas antes de irmos pro vídeo, já sabe, já clica no outro like E se você não está crescendo o canal agora, já se inscreve aqui no canal E ativa o sininho das notificações para Captain Fistos aqui no canal E bora lá galera, eu comprei esses dois sons aí relacionados a Kung Fu Panda Vamos começar aí com o rap do Po do canal do Iron Master Eu realmente aí galera, já esperava que o Papaz da Batata ou o Iron Master Já fizessem som relacionado a esse desenho aí Que foi um desenho muito marcante aí para mim na minha infância galera Pois eu acompanhava muito os episódios que passavam na televisão E também acompanhei todos os filmes galera relacionados a Kung Fu Panda O que realmente me surpreendia muito lá Ver as técnicas de Kung Fu e também a maneira que os personagens lutavam galera Era algo muito incrível para mim e eu me considerava muito fã desse desenho galera Pois realmente me chamava muita atenção E ver que o Iron Master e o Papaz da Batata galera realmente a trouxera aí relacionado a esse desenho Me deixa bem ansioso aí para acompanhar vocês galera Tudo que é destacado esses personagens aí Pois eu realmente conheço muito bem toda a história de Kung Fu Panda Pois eu já comprei tudo aí galera Tanto os episódios que passaram na televisão Como os filmes 1, 2 e 3 de cada vilão que o Po teve que enfrentar E o desenvolvimento que teve galera Que realmente foi muito incrível para mim na minha infância Então bora lá com os episódios do canal do Iron Master E play A história do Po, galera, até que é bem tocante No filme 2 o que é destacado Eu queria ajudar Mas eu poupava Se eu deixar de entregar o macarrão Vai ser impossível Esse pronunciamento Será impedível Foi quando Subiu Deu errado Mas eu consegui entrar Enfim Estava no chão Foi quando eu vi Me apontando para mim Não sou dragão guerreiro Não desculpe Foi bem interessante isso aí De ele ter sido escolhido Pois ele realmente não tinha conhecimento nenhum do Kung Fu, galera Eu fiz o impossível Até mais que o possível Com as coisas mais simples É que você me ensinou Cada um tem seu tempo Logo o seu momento Foi quando ele percebeu Que o dele chegou O meu destino nesse consenso Quando o Kung Fu e partiu, galera Ele tocou muito Foi ele que ensinou Os princípios La Bancur O seu momento se inteiro Tudo é passageiro Como um persegueiro Pra você levantar Ninguém deve estar no chão Vou me tornar uma lenda Nesse país inteiro Um dia todas as vilas contarão Lendas do dragão guerreiro Nossa, até arrepiei aqui Um dia todas as vilas contarão O legal do Pooh, galera É que ele é muito brincalhão Quase todo momento Mas quando mexe com seus amigos O alvo do cérebro dele Ele acaba focando Nuita batalha Nossa, o Tailung Era um dos mais bravos Hein, galera Não tinha muita maneira Que ele lutava Mas não aceita a maneira Que ele foi derrotado Mas não você tem caminho Me diz Se o segredo é você Não adianta Quanto lute Eu aprendo rápido Esca-dush Nunca parei de treinar E o caos nunca parou Talvez quando tivesse Se engane E terminou A marca que carregou Aí já o filme 2 Esse é o Loki 100 Se não me engano Essa cena Que ele pegava As balas de canhão Galera, eu arrepiei muito Uma das cenas mais épicas De todo mundo Onde está vindo Está vindo Eu represento bem mais Do que sua perdição Eu represento a luz Eu represento o dragão Você já falou demais Então agora escute Essa é a última Esca-dush Nossa, curta nostalgia Eu esperava que ele falasse Do terceiro vilão Lá do filme 3 Usa lá umas facas Todas as vilas contaram Lembra até o Kuretus A maneira que ele luta Nossa, hein? Mais um trabalho incrível Nossa, muito bom, hein galera Galera, chegando ao fim Do Rap 2 Poe Do canal do Iron Master Eu realmente curti muito Eu realmente conheci muito bem Toda a história ligada ao personagem Destacando aí Todo o desenvolvimento que ele teve A maneira que ele recebeu O título de dragão guerreiro E também todo o desenvolvimento Que ele teve Para ficar forte E merecer esse título Eu realmente curti muito Eu realmente curti muito só Pois realmente Ele foi muito focado no personagem E destacou até mesmo O passado dele Que foi mostrado No filme 2 lá Onde ele descobre Toda a maneira lá Que ele foi parar Lá na vila Onde ele cresceu lá Como ele foi criado O pai dele lá Do ativo lá, galera E também toda a maneira Que ele teve que se desenvolver Como dragão guerreiro Eu também esperava muito aí, galera Que o Iron Master Falasse lá Do terceiro vilão Do filme 3 Onde o Poe Se desenvolve mais um pouco Também tem um pouco Mais de poder, galera Pois ele acaba recebendo O cajado lá do Urugu E acaba revendo o Urugu E recebendo mais poder lá E fazendo até um dragão de poder, galera O que realmente é muito incrível Eu realmente curti muito Esse só aí do Iron Master, galera Realmente passou uma nostalgia Destacando o personagem E o desenvolvimento dele Todo o passado dele Que ele também teve Mas também, galera A maneira séria É que ele luta na batalha Quando o assunto realmente É muito sério Quando eu acabo mexendo com ele Quando ele realmente percebe Que fez bobagem Ele acaba por se arrepender Do que fez E acaba focando muito na batalha Isso que eu realmente Curtia muito com o Fulpão, né, galera Pois ele realmente Aprende com os erros E também destacou aí, galera A luta dele lá Contra o Tailong Uma dessas lutas que eu realmente Não aceito Por conta que o Tailong Que reinava muito Desde criança E também já era muito focado lá E tinha várias técnicas especiais E ela acabou sendo lá, galera Derrotada por conta Da gordura do Poe E também destacou O segundo vilão aí Do filme 2 lá Que causou toda a extinção Dos pandas Entre aspas Por conta que o Lord Shen Ele temia, galera Que nascesse alguém Que fosse capaz de derrotar ele Alguém preto e branco Que é destacado lá no filme Eu realmente curti muito esse salário Galera Do Aromast Pois ele realmente Foi conhecido esse personagem E também um pouco Na história dele E também um pouco No passado profundo, galera Que o Poe tem Que realmente foi muito incrível Agora vamos aí, galera Para o rap dos 5 Furiosos Do canal Papaz da Batata Eu realmente muito Aprende com vocês, galera Esse salário dos 5 Furiosos Pois os 5 Furiosos aí Também tem o seu momento E destaco Que é realmente muito incrível Por conta que Os personagens já É introduzidos Desde o início lá da história E já tem esse título aí De 5 Furiosos, galera Pois eles realmente Fizeram por merecer Pois são realmente Messias em cada área, galera O que realmente Me chamou muita atenção E eu realmente Muito o seu Pois com certeza Destaca todos os pontos Fortes dos personagens aí E que fizeram merecer Esse título de 5 Furiosos Então bora lá Com vocês saem do canal Papaz da Batata E Play As vezes o destino Brinca com o perigo Em sua real essência Mas confiar é preciso Nós sabemos disso Pois Não existem coincidências Nessa geração O grupo renasceu Das cinzas Com a voz de Chifu Nós somos os mestres Os maiores mestres Mestres do Kung Fu Quando eu era criança Tudo que eu recebia das outras Era mais por a humilhação Só que quando eu fiz Cada um desses Furiosos Também tem um passado Galera bem tocante Um macaco Ele perdeu os irmãos dele Se não me engano Só que esse Era diferente Salvo a minha vida Eu te prometo Em ter dois meus erros A vida não É só diversão É uma mente Foco e coração Cinco Agora eu tenho Um novo destino Que significa Vencer Não importa Que você Não escolha O Kung Fu Ele que escolhe você Nosso 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 Nossa víbora Perdeu todos aqueles A sua volta Ele só desprezou Não via em mim Nenhuma beleza Como sua filha Pô de nossa Sem presa Ele foi atacado Um gorila Formadora de oço Suas presas Não foram bastante Ele iria perder Mas cheguei nesse instante Salve sua vida Com o estilo Que eu inventei A dança e a luta Equilíbrio Que sempre procurei O que eu curto da vírbora Galera Que ela realmente É muito rápida E também muito ágil Que eu inventei Uma delas Que eu não tenho Louva de Deus Eu lembro A paz Eu lembro A paz Eu lembro A paz Pede aqui a calma, trabalha sua mente e a sua alma Essas asas revelam o mestre Garçá, zelador de uma escola de artes marciais Ninguém botava fé nele Ele era apenas um zelador e foi se desenvolvendo aos pontos Todo estúpido é dele Até mesmo a mãe dele não acreditava nele Aquilo que isso não como o seu defeito Pode ser o triunfo dos seus maiores feitos Todo o que eu vi são aquelas exatas Eu transformei em respeito A pessoa que não sabia se controlar Nossa tigreza Ela se tornou alguém frio por conta do mundo A não ser a mais temida Mesmo com o meu sucesso Eu ainda senti o fracasso Eu fiquei só Todos foram adotados Mas de novo você me estendeu a mão Me deu um ar, me deu carinho e uma vocação Tipo me contei Tá em longe não era do bem Mas eu e ele temos o mesmo estilo A confiança não tem Mas o fim isso convém Porque naquele dia com o erro nasceu o cinto As vezes o destino brinca com o perigo Em sua real essência Mas confiar é preciso Nós sabemos disso Não existem coincidências Nessa geração O grupo renasceu das cinzas Com a voz de Shifu Nós somos os mestres Os maiores mestres Mestres do Kung Fu Nossa hein galera Contou tudo deles Dizem que foi incrível Galera chegando ao fim do rap Por 5 curiosos aí do canal Papais da Batata Eu realmente curti muito o som Foi muito focado nos personagens E destacando toda a história em si dos personagens Em um momento em que eles se tornaram mestres do Kung Fu Por isso como foi muito destacado aí no som do Papais da Batata Eles realmente não tinham nenhuma ligação lá com o Kung Fu O Kung Fu acabou escolhendo eles galera Como podemos ter notado aí na letra da música O que realmente foi bem interessante para mim Pois destaca aí o pessoal de cada um dos personagens Como por exemplo aí galera O macaque fazia tudo por atenção Por conta do seu passado lá E também destacando lá No momento que eles conheciam lá o Ugrim E acabou sendo escolhido para ser treinado lá no Kung Fu A tigresa galera Que acabou crescendo sozinha Por conta que era órfão E teve que aprender sozinha galera A ficar fria por conta do mundo E tudo que foi acontecendo com ela E também destacando a vírbora lá galera Não recebendo a atenção dos seus pais Por conta das presas dela O Lovadeus lá Que foi capturado Mas acabou por se desenvolver E mantendo a calma a todo momento E também lá o Garsa galera Que realmente era um dos personagens mais superestimados De toda a obra Pois ele era apenas um faxineiro E ninguém botava confiança nele galera Que ele iria subir tão alto Pois ele era muito zoado E também por ser muito fraco Até mesmo a mãe dele não acreditava nele E queria que ele fosse um faxineiro galera Ou o dono de um motel Algum piabai que não fosse relacionado ao Kung Fu Pois nem mesmo ela acreditava Que o filho dela poderia se tornar algum lutador E realmente aí destaca muito galera Que todas aquelas risadas lá Que ele recebeu no passado E tem essa hormona em respeito Eu realmente curti muito Ter saído do canal Papai da Batata Pois destacou muito o desenvolvimento dos personagens Um momento de superação deles E também o título que ele carrega aí galera De 5 Furiosos Eu também curti muito galera O rap do Paul lá do canal do Aeromaster Pois destacou todo o passado Que o Paul teve Um momento do desenvolvimento dele E também como ele recebeu o título lá De Dragão Guerreiro Que realmente foi bem interessante Destacado na edição do Aeromaster E também destaca nos dois filmes principais O momento em que ele se torna Dragão Guerreiro E o outro filme onde ele conhece um pouco mais Da sua história galera O que realmente foi bem interessante E esses dois são aí relacionados com o Fupano Que realmente são uma baita nostalgia para mim Mas é isso galera Chegamos ao fim mais aqui no canal Vocês gostaram? Já clica no botão like E se você ainda não está conhecendo o canal Agora já se inscreva aqui no canal E ative o sininho de notificações Para Captain Cristals Aqui no canal É isso galera Valeu, estamos juntos até o próximo vídeo